Situações opostas, enfim, o que que já decidiram a final? Impressionante, tenta a equipe do que coordena ali, Debu, rola o passe ali mais atrás, chega a defesa, a bola voltou nele de novo, olha o Debu, fez o cruzamento, olha a cabeçada! Gol! Gol do Cortino! É gol da onça pintada abrindo o placar no estádio Leandrão, e é dele a nota aí, do inconcebível Ulisses, é o nome do jogador! O cruzamento feito do Debu, olha na esquerda, a bola chega lá no outro lado, apareceu lá o centroavante, experiente, decisivo, máximo, astro, Ulisses pra mandar de cabeça, bola pro fundo do gol, e na pela do que o goleiro Cássio, da Nath. O Cortino ficou com o título em 2021, o tempo foi campeão pela Copa FM, olha a equipe do Tumpo chegando aqui no lado direito, olha o cruzamento, e olha o gol contra! Gol do Tumpo! É gol do Leão dos Cocais, empatando o jogo no estádio Leandrão, tudo igual, é gol contra! O zagueiro Hugo mantou direto pro fundo do gol, o cruzamento veio ali na direita, tentou cortar o Hugo, mas a bola foi direto, enganou as chances de defesa do goleiro Yarley, pra deixar tudo igual o Embarra do Corda, um para o Cordinho, um para o Tumpo, um gol contra do... Essa bola aqui, ali o Luciano carrega, dá o passo aqui na esquerda, Debu, revolta aqui do Anderson no meio, deu o passo ali, Valdei chegou batendo pro gol, na trave, a bola vai ficar no rebote! Gol do Cordinho! Para colocar o Cordinho de novo na frente do placar, aos 41 minutos da primeira etapa! E é dele de novo! Ulisses pra botar a equipe de Barra do Corda na frente do placar! Bateu pro gol ali o Valdei, a bola explodiu na trave, sobrou pro artilheiro ali nos pés dele, e mandou direto pro fundo da rede pra fazer o segundo... Malíssimo que foi o espetáculo, né, entre o Tumpo e o Cordinho, que a rivalidade surgiu lá em 2021. Então, Vitor, lançamento, bola chegada ali, a ultrapassagem feita, olha o José Neto chegou batendo pro gol! 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 Do Tum Tum! Deixa tudo em gol e bato corda! 2x2, meus amigos e minhas amigas Jogaço no estádio Leandrão E é dele a nota aí Jorge Neto é o nome do jogador Deixa tudo igual Recebendo o passe ali, veio uma ultrapassagem Bateu forte de pé direito, bola pro fundo do gol Tudo igual 2x2 Quanto passe era pro Debo, chega a defesa do Tum Tum agora Ali com o Romário, o Lebe, devolveu pro Romário Romário, vem ali na direita, olha o cruzamento GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Tum Tum O leão dos portais vira o jogo em barra do corta É o terceiro gol do Tum Tum pra cima do cortino E é dele, anota aí Alan Souza é o nome do jogador Recebendo o cruzamento ali do Romário De cabelo junto com o Cleber Jogadaça ali na direita Cruzamento por baixo No domínio de bola Dentro da equipe do cortino ali buscar Olha o cruzamento dentro da área Ali na disputa, Jonathan Toque de cabeça ali, Ulisse na sobra Vem o chute GOOOOOOOL Do cortino Empata Deixa tudo igual no jogo É o treco em barra do corta É o terceiro gol do cortino É o gol de empate nesse jogo A sopa é aqui 3x3 Tudo igual E anota aí É dele É de Jonathan É o nome do jogador Ficou ali com a sobra Ficou de primeira Pra fuzilar direto pro fundo do gol Sem chances pro goleiro Cássio